E é do nosso partido. Hoje nós estamos comemorando o aniversário de 48 anos deste local do meu filho Adilson Pereira e nós fizemos por bem a convidar vocês a participar com nós. Eu não poderia deixar que os nossos deputados vim aqui para me apresentar para o povo de Timiras. Muito obrigado, eles estão apressados e nós vamos passar aqui a palavra ao meu amigo Ramon de Louro, ao deputado Vinícius Louro e depois ao deputado Josimar para vocês continuarem a festa. Boa tarde Timiras! Está fraco, acho que a cana aqui está pouca. Boa tarde Timiras! Isso, quero saudar aqui Adilson, meus parabéns pela essa festa maravilhosa, parabéns pelo seu aniversário, onde a gente fica muito feliz e agradece ao convite. Quero saudar aqui meu amigo Juscelino, homem de fibra, de coragem, que sempre nos acompanhou, eleitoralmente. Nós temos lá o Juscelino como amigo, é lá de dedicada, sabe do nosso trabalho, da nossa forma de estar com as pessoas. E saudar todos aqui em nome do Neguinho das Flores também, vice-prefeito do PR aqui de Timiras, onde também eu quero saudar o Ronaldo, uma pessoa também que sempre nos acompanhou, o secretário aqui representando o prefeito, pode chegar mais para o próximo. Quero aqui saudar meu presidente do PR do Estado do Maranhão, deputado estadual Josimar do Maranhãozinho. Para quem não conhece, o Josimar foi um deputado que tirou quase 100 mil votos no Estado do Maranhão. Tem um trabalho muito importante em todo o Estado, ele realmente é uma pessoa também do povo, uma pessoa simples, humilde, onde a gente tem todo o respeito pelo seu trabalho, Josimar. Aqui em Timiras, às vezes as pessoas aqui passando, poxa, todas as vezes a gente ajuda os eventos do Juscelino, porque nós sabemos que esses eventos são eventos sociais que trabalham com a população. E eu fico muito satisfeito de hoje estar aqui com vocês prestigiando essa festa maravilhosa aqui no povoado da Cabalzinho, onde nós estamos comemorando aqui tanto o aniversário do nosso amigo Adilson, como os 48 anos do povoado. Então é isso, é muito importante, a classe política está presente, eu sempre falo que a gente faz parcerias, e essas parcerias é para trazer união, união para a gente poder trabalhar para a população. E eu também não poderia deixar de cumprimentar todos ali de Peritoró, em nome ali que eu salvo a minha amiga Ana do Chico Branco, muito obrigado pela presença, sei que vocês andaram muito para estar aqui hoje para prestigiar também a festa do meu amigo Juscelino. Então é isso aí, minha gente, muito obrigado pela recepção, muito obrigado realmente pela forma e o carinho que vocês recepcionaram a gente, e agradeço a presença de todos, e eu acho agora, Josimar, até para quebrar o protocolo e chamar a minha amiga Adilson aqui, e vamos cantar um parabéns para ele, né? Ele merece, não merece? Pois vamos lá! Parabéns a você, essa data ali, Muita felicidade, muita felicidade, Muitos anos revirá, O dia virá de festa, Ganhar nossas almas, O Odisso faz o amor, O ação a gente vai ver, O que será? O que será? O que será? O que será que o Odisso vai casar? Vai ter pedido, vai ter pedido, Vai ter pedido, Se a Rondô não vai querer, Já quer, já quer, Tá casado o homem. Pois é isso aí, gente, Muito obrigado pela recepção, Festa linda, maravilhosa, Vamos brincar na paz, Tenham cuidado agora, Quando vocês aqui, Têm que consumir a cerveja, Cuidado que vocês estão pilotando a moto, Passar para as pessoas que não estão bebendo, Para ir conduzindo, E dar tudo na santa paz de Deus, Até vocês chegarem nas suas restrições, Fiquem com Deus, Meu muito obrigado. Vou passar a palavra aqui para o André, Bem rápido aqui, Só um minutinho. Meu amigo, Lucelino, Deputados, Vinícius, Deputado Josimar, Eu queria deixar aqui um abraço a todos, Dessa bonita festa, E dizer, Que o prefeito Borba, Se solidariza a todos, Ele como, Gestor maior do município, Tentou aqui ajudar, Para que a festa se realizasse por sucesso, Disponibilizando o seu secretário de infraestrutura, Com suas máquinas, E dizer, Que estamos felizes, Por ter a família Pereira junto conosco, Ajudando na administração municipal, E dizer aos deputados, Venham sempre a Timbira, São bem felizes, Depois, Se eleger, Destina alguma coisa para a gente aqui, Para a gente poder fazer alguma coisa pelo povo, Obrigado, Bonita festa, Feliz a todos, Feliz ao povoado, Mais 48 anos, Mais muitos anos aqui para a Dilson, Sucesso, meu querido, Um beijo a todos, No coração, E que, Mais esse ano de eleição, Seja um ano de voto consciente, Voto, Republicano, Muito obrigado, De aniversário, De aniversário, Que o nosso, Meu sobrinho, É, Aue Edilson, Esta festa, É uma festa que, Esse, O salário, Eu tenho trabalhado muito, Para acontecer esta festa hoje, E eu creio que o deputado, Que está ao lado aqui, Também está dando força, Também, Estudando, Para poder acontecer, Sempre, Uma festa muito bonita dessa, E, Eu quero só, Agradecer a todos vocês, Que estão presentes, Que Deus abençoe a todos nós, E continua sendo, Esta festa muito bonita, E, Sempre vai continuar, Sem, Ter confusão, Sem, Uma festa, Sem ter, Nada, Acontecer, Acontecer, Ver só o que é bom mesmo, Que, Todo mundo, Vieram, Para brincar, E, Comente sempre, Fazer assim, Até o final, E, Muito obrigado a todos vocês, Que Deus abençoe a todos, Posso dar a palavra ao deputado Josimar, Boa tarde a todos e a todas, Quero inicialmente agradecer, O convite do Juscelino, Para estar aqui, E participar, Dessa festa de comemoração, Do aniversário do seu filho, O Aguilson, O qual também, Parabenizar o povoado Bacabal, Pelo, Seus 48 anos, Quero cumprimentar, O nosso presidente, Do partido aqui, Municipal de Tiberias, Meu amigo Ronaldo, E dizer, Para o nosso vice-prefeito, Que estamos muito felizes, Em saber, Que o nosso partido, Está bem conduzido, Por vocês, Junto com o Juscelino, E seus familiares, E, Nós estamos aqui, Para contribuir, Daquilo que for possível, E agora, Nesse projeto maior, Eu estando lá em Brasília, Com certeza, Meu secretário, Nós vamos estar, Contribuindo, Com o município de Tiberias, O qual, Quero agradecer, O prefeito Borbas, Por, E parabenizar, A estrada realmente está ótima, E é sempre bom, Estar no município, E ver, Que tem um prefeito, Que ainda olha pelas pessoas, Principalmente, Da zona rural, Que são as pessoas, Mais necessitadas, Eu digo, Porque conheço, Nasci num povoado, Do interior do sertão do Ceará, E sou filho, De um casal de agricultor, Humilde, Como todos nós, Mas, Não é o mandato, Não é a minha posição, Que me vai descer, Sempre, Gosto de estar, E poder, Ficar junto, Das pessoas, Do nosso interior, Do estado do Maranhão, Quero aqui pedir desculpa, Por, Por ter, Que se ausentar, Ainda tem um compromisso, Agora, Às oito horas, Em Pinheiro, E lá pela meia noite, Ainda vou ao encerramento, Do arraiá de Maranhãozinho, É, É assim que eu conduzo, O meu mandato, Tentando estar, Perto das pessoas, Das pessoas, Que acreditaram no nosso trabalho, E só existe uma forma, De poder, Ajudar o nosso estado do Maranhão, É estando presente, Vendo as dificuldades, As necessidades, Para que, Quando estivermos, É, Diante, Das nossas lideranças, Podermos discutir, O que é melhor, Para o nosso, Para a nossa população, Agradeço aqui de coração, A todos vocês, E não poderia, Encerrar, Deixando de falar, Desse grande homem, Que está, Desde de manhã, Já, Já passamos hoje, Em dois municípios, Junto, Com o nosso, Sempre deputado, Raimundo Louro, Bem sucedido, Pelo seu, Filho, Vinícius Louro, Que tem feito, Um grande trabalho, Ali na Assembleia Legislativa, Um grande parceiro, Tenho acompanhado, As suas lutas, Defendendo os interesses, Das suas regiões, E dos municípios, Que me apoiaram, Quero aqui, Finalizar as minhas palavras, Deixando um forte abraço a vocês, E dizendo, Que para mim, É uma satisfação, Poder participar, Junto dessa festa, Aqui com vocês, Quero aqui, Passar para o Vinícius, Que ele ainda ficou, Com uma coisinha aí, Para falar, Só para agradecer mesmo, Gente, Muito obrigado a todos, Eu ia fazer, Ia quebrar o protocolo, Porque imagina que eu chegar, E não falar do meu pai, Raimundo Louro, Pessoa essa que tem um trabalho, Muito importante na região, De Medgarim, Como você já colocou, Uma pessoa que sempre, Trabalhou em prol, Das pessoas mais humildes, Mais carentes, E essa é a nossa forma de trabalhar, Todos aqui entendem, E vê, Essa parceria, Que a gente tem hoje, Deputado Vinícius Louro, Deputado José Mario Maranhãozinho, E Raimundo Louro, É uma parceria que vem, Realmente para ajudar, Toda a população do Maranhão, Fiquem com Deus, Meu muito obrigado,